E a você que tantas, tantas vezes tentou chamar a atenção Já fiz de tudo e tudo e tudo e pouco mais, só por um olhar Agora que você já entrou no meu som Quero ver você remexer nesse ritmo Quero ver você flutuar nesta onda E a você que tantas, tantas vezes tentou chamar a atenção Já fiz de tudo e tudo e tudo e pouco mais, só por um olhar E agora que você já entrou no meu som Quero ver você Quero ver você E agora que você já entrou no meu som E agora que você já entrou no meu som E agora que você já entrou no meu som